Caralho moleque, achei um bocado de gente aqui buiado em cima da água aqui olha Bora lá, bora lá Vou filmar é Epa, um barco aqui, um barco naufragou aqui olha Será que é mesmo cara? É, mas não tem um pastel aqui Cadê eles? Vê eles lá olha Leva, leva, leva Epa, caminho de achar um bocado de gente em cima da água aqui olha Olha aí, os pessoal naufragaram aí olha Será que é mesmo gente mesmo cara? Erra Meu pai do céu mano Olha, tremendo a tarde, tô me tremendo todinho cara Meu Deus, olha aí Olha aí cara, os pessoal lá ó Olha lá, os pessoal lá em cima da água lá ó Meu Deus do céu cara Caralho mano, tu é doida Olha aí Ai, ai, ai Olha aí cara, tremendo todinho Olha, os pessoal lá em cima da água Olha, pera que era a estaca lá olha Olha lá, levando o tramozinha lá, lá vermelha lá olha Ó Ó O barco naufragou aí cara ó Os pessoal todo em cima da água aí olha Olha aí cara Os meninos que tem no barco estão preocupados aí Tá vendo aí como é aqui fora Tá vendo aí como é aqui fora Tá vendo como é as coisas aqui fora É assim mesmo A gente dá vida pescando aí Quando a gente tá trabalhando Enquanto nossos amigos aí Naufragado aí Se a gente adora quantas vezes Pega o cara Tá tudo no fundo menos caro Olha aí Pega o cara Por aqui o ataque é mais fácil Olha aí Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Outro na água Tá vendo aí Os caras tudo aí naufragados Rapaz É Deus mesmo É Deus Tem mais um aqui É Deus Galera, tá tudo certo O que é 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 o cara É que é que é o cara É que é o cara Faz o cara Não, pô Nós estamos puxando o rede Aí vi vocês Levantando o braço Fica nesse bote E dá um dinheiro Esse bote Boa A gente está pior Hora da noite Boa, rapaz Os caras viraram um dia de noite Barco, olha aí, você vai dentro de uma roia Quebraram a perna dele? Ei, rapaz Ei, 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 estrava Ei, ei, me liga essa caixinha Me liga a caixinha, hein Me liga a caixa Me liga a caixa Me liga a caixa Me liga a caixa O moleque bateu a perna aí, foi Troca logo aí de roupa logo lá, pô O moleque bateu a caixa O moleque bateu a caixa Fala de Deus, Fala de Deus